Agora, Band News em Forma, tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News em Forma, com Camila Hirsch e Bruna Barone. Estamos no ar com o Band News em Forma, Olá, ouvintes, eu sou a Bruna Barone e comigo preparada para mais uma trilha na montanha, ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna, Olá, ouvintes, tudo bem? Tudo certo, são tantas opções de trilha, né Camila, às vezes a gente até se perde nas possibilidades. Sim, tanto nas escolhas e tem as surpresas, né, porque trilha vira e mexe, alguém é convidado para fazer algum lugar que você está e você nem se preparou direito, trilha sempre acaba aparecendo na vida da gente. É isso, e você comentou isso agora, eu até lembrei aqui de um filme que é baseado num livro de uma história real que fez muito sucesso e fala justamente sobre esses perrengues, não sei se você já assistiu, Camila, o filme Livre, que conta a história daquela mulher... Sim, livro, sim. Então, aquela mulher que, ela faz uma travessia nos Estados Unidos, né, ela sai ali da Califórnia e é num momento de muita dificuldade da vida dela, momento de depressão, de problemas com drogas, com o fim do casamento dela também. E foi um filme, um livro, os dois fizeram muito sucesso, mostram justamente esses perrengues da trilha, mas ao mesmo tempo, como se aquele contato com a natureza, com o silêncio interior ali, eles tivessem ajudado essa mulher a continuar a viver, né, foi quase um jeito de curar as feridas da alma, isso tudo durante uma trilha. Sem dúvidas, Bruna, e nesse livro, né, nesse filme, eu li esse livro, ele é muito marcante por esse encontro que ela tem com ela mesma, né, então, se reconectar consigo próprio, e isso, a trilha, a natureza, faz isso muito com a gente, né, então assim, e não só ali, eu já tive algumas alunas e alguns conhecidos que tiveram essa mesma sensação passando por trilhas. Então, eu acho que um trekking, uma trilha, uma caminhada, sempre pode surpreender as pessoas, porque é uma coisa que parece, muitas vezes, que já tá no nosso dia a dia, né, por isso que eu já falei que às vezes elas caem como uma surpresa, porque é uma caminhada, é você caminhar, é você andar, né, então, isso, claro que existem diversos graus de dificuldade, enfim, né, aí, por aí vai, pode aumentar um monte de coisa aí, mas tem até alguns, muitos aspectos religiosos, né, tem de tudo que a gente possa imaginar que dá pra buscar com caminhada, com trekking, com essas trilhas, então, mas é um, normalmente, é um reencontro consigo, então, é muito interessante isso, mesmo que ela seja pequenininha. Bom, pra falar sobre trilhas, a gente vai receber aqui hoje um casal que tem uma história apaixonante, o Guilherme e a Juliana, que idealizaram o projeto Montanha Pra Todos, é um prazer imenso receber vocês dois aqui hoje no Band News em Forma, sejam bem-vindos os dois. Obrigado pelo convite. Legal, bom, eu vou primeiro situar o nosso ouvinte, tá, sobre a história de vocês dois, a Juliana tem uma síndrome rara que foi causada por um câncer de mama, ela perdeu a coordenação das mãos, das pernas, esse diagnóstico foi durante a gravidez da Juliana, ela deu a luz ao Benjamim, o pequeno Benjamim, e esse trio agora domina as trilhas aqui no Brasil. Mesmo com algumas dificuldades, o Guilherme deu um jeitinho deles manterem as trilhas na rotina deles. Guilherme, então, conta para os nossos ouvintes aqui, sobre as cadeiras que você desenvolveu para essas trilhas, e também, claro, contar um pouco da história de vocês, a relação que vocês têm com as trilhas. Ah, legal, a gente sempre foi muito apaixonado por trilha, e, na verdade, tudo que é esporte radical, esporte outdoor, a gente usava isso como uma válvula de escape para a nossa vida. Então, o dia a dia trabalhando bastante, fim de semana, feriado, a gente estava sempre planejando alguma montanha. E aí, quando a Ju começou a perder, né, essa mobilidade, acabou que eu não queria que ela perdesse o que ela mais gostava, que era viajar e subir montanha, né. E aí foi que a gente começou a buscar alguma solução para poder viabilizar isso de novo para ela. E aí que nasceu a nossa filha ali, que é a Juliette, né, que é a nossa cadeira de roda adaptada. Juliana, conta um pouco, como foi a primeira experiência para você nessa cadeira? Ai, eu digo que foi emocionante, porque eu pensava que nunca mais ia poder voltar para a natureza, né. Ele criar a Juliette para mim me deixou muito feliz. Pois é, e na verdade, né, Juliana, você poder fazer uma coisa que você gosta muito, continuar fazendo, independentemente de não estar ali andando, né, com o pé, a sensação tem um outro lado, provavelmente, de emoção mesmo, de poder fazer de uma maneira diferente, mas está ali, né. O contato com a natureza existia, existe ainda, né. Sim, esse contato é muito bom. E teu marido precisa treinar um pouco diferente, porque você empurra a cadeira também, né. É, então, a gente fala que... Seu esporte mudou um pouquinho. Bom, dela também mudou, né, de todo mundo mudou. Isso é muito legal, assim, de comentar, porque para quem vai sentado na cadeira é algo bem cansativo também. A pessoa tem que ficar ali se controlando, fazendo uma força de tronco, e muitas das vezes a pessoa que tem uma deficiência, que é um cadeirante, ou que tem mobilidade reduzida, ela não tem esse controle de tronco 100%. Então é algo bem desafiador, até para quem vai sentado. Sim, sim, sim. Sim. Porque às vezes você consegue até ajudar em alguns momentos, né, claro que quem tem a capacidade disso, né. Então, para ajudar a pessoa e também para conseguir ficar bastante tempo ali, porque ela também vai ter que ficar muito tempo na mesma posição, né. Sim, sim. É um trabalho em conjunto. Hoje a gente fala, antigamente a gente subia montanha sozinho. Hoje a gente precisa de vários amigos, né. Isso é um ponto que é super importante. A gente precisa ter hoje determinação, adaptação e amigos. Esse é o nosso lema no dia a dia. Guilherme, e para quem não conhece a cadeira, né, você consegue contar mais ou menos para ver se o ouvinte consegue visualizar como que funciona nessa caminhada? Sim, sim. Assim, o primeiro impacto que o pessoal tem quando vê a Juliette é que ela tem uma única roda. Então, isso já assusta um pouco. Ela tem uma única roda central, como se fosse uma cadeira com uma roda embaixo. Essa roda, ela tem um sistema de amortecimento para deixar o usuário ali o mais confortável possível. Ela é bem alta. Então, o centro de gravidade dela é alta para passar por qualquer obstáculo e também para proporcionar para quem está sentado o mesmo campo de visão de uma pessoa em pé. Porque isso é algo legal para a inclusão. Não é a gente adaptar tudo para a pessoa, mas tentar trazer ela para o nosso dia a dia. E na frente e atrás da cadeira, a gente precisa de dois amigos para ajudar na condução. O Guilherme, e você e a Juliana, né, Juliana pode responder você, são engenheiros, né? Vocês montaram essa cadeira juntos, foi isso? Nós somos engenheiros civis. Não tem nada a ver com engenharia mecânica, né? Mas o que sempre costou de mexer nas coisas? Ele com um amigo que tinha mais conhecimento, foram atrás e desenvolveram a cadeira. O engenheiro, a primeira cadeira Juliette, ela nasceu totalmente fora do que a gente aprendeu. Foi sem projeto, a gente cortando tubo e soldando, doendo o pé. Hoje, depois de cinco anos, agora a gente tem uma bagagem, né? Hoje a gente é sócio de uma indústria. A gente tem maquinário, faz projeto, testa tudo em 3D. A gente aprendeu muito com a Juliette, aprimoramos muito ela nos últimos anos. Mas no começo foi, nossa, extremamente experimental, assim. E agora vocês vendem essas cadeiras, né? Sim, hoje nós somos sócios da Juliette Tecnologia Assistiva, né? A nossa empresa fabrica as cadeiras Juliette, mais as estações das cadeiras Juliette. E a gente vem desenvolvendo novos produtos para atividades outdoor. Nosso grande público hoje é o setor público. Então a gente viu ali uma forma de conseguir espalhar essas cadeiras para que o maior número de pessoas possam ter acesso. O Bande nos informa está no ar, hoje falando sobre trilhas, com o Guilherme e a Juliana, do projeto Montanha para Todos. O Guilherme contava pra gente a história da cadeira Juliette, que ajuda pessoas com mobilidade reduzida em trilhas de difícil acesso. Vocês dois hoje fazem trilhas ainda? Fazem bem menos, mas ainda fazemos. Hoje o Benjamin tem seis anos. Então ele está numa fase. Antes ele ia numa mochilinha nas costas do Guilherme. Hoje em dia ele não anda trilha toda. Ele quer dançar uma parte e depois andar na cadeira. Então é mais por isso que a gente não está fazendo muita trilha. É, aliviou pro Gui porque ele saiu das costas, mas aí ele também não aguenta o tempo inteiro, né? Uma fase difícil. Mas já já vai passar por uma fase boa, viu, Juliana? Que já já ele vai poder agora te empurrar também já na cadeira. Vai poder te conduzir também, né? Aí o que a gente está fazendo hoje, a gente está fazendo poucas trilhas, mas a gente está escolhendo muito certeira, assim. Então a gente está querendo trilhas mais difíceis. E como que você se prepara, Guilherme? Porque mudou um pouco a sua... A gente acha que às vezes a trilha é só você chegar ali e fazer. Eu estou com condicionamento físico mediano, mas você está falando agora até de estar um pouquinho mais arrojado. O que você faz para estar preparado, né? E de diferente, pede para as pessoas que vão estar também ali ajudando e acompanhando. E o que a Juliana consegue? O que ela consegue ajudar, Ju? E o que você, assim, ajuda na postura, na posição? Um exemplo, para a viagem que a gente fez para a Bolívia, que a gente escalou um vulcão com mais de 6 mil metros. A gente se preparou durante 24 meses e 5 dias por semana. A gente tem um preparador que nos acompanha para toda a parte física, praticando yoga, para respiração, condicionamento físico também. Hoje a gente é vegetariano, então a gente tem que se atentar um pouco a algumas vitaminas, toda a parte de proteína. Então a gente foca muito nisso. E assim, mesmo você preparando tudo, quando você vai para uma cadeira, você começa a sentir músculos que você nem sabia que tinha. Porque é totalmente diferente do que você faz no dia a dia. Mas eu acho que é mais ou menos isso que a gente prepara. E a Ju, pode falar ali também, mas a Ju também pratica yoga, faz preparação física com o preparador. Agora não mais, mas a gente fazia muito ecoterapia, então ela andava a cavalo para ganhar controle de tronco, parte de fisioterapia, hidroterapia e terapia profissional. Tudo isso para conseguir subir uma montanha que era um dia de subida. Mas são dois anos de preparação. Você falou aí de uma das trilhas, né? Qual foi a mais difícil que vocês já fizeram com a cadeira? Foi essa, né, Ju? Foi a busca polícia, sem dúvida. É, porque às vezes a trilha até é a mais com dificuldades, um grau de dificuldade alto, mas às vezes tudo gira a favor, né? Tem vezes que não é tanto e tem as situações adversas ou que podem acontecer com a gente ou climáticas, né? Enfim, então vocês também treinam para se preparar e encarar tudo isso, né? É, a gente treina bastante. Para ter uma ideia, para essa montanha eu fui fazer um curso de resgate em áreas remotas, porque se desse algum problema eu ia ter pelo menos um conhecimento do que estava acontecendo. Mesmo se preparando muito, pegamos tudo adverso. A gente pegou menos 25 graus, pegamos neve fofa de 1,20m a 1,5m de neve fofa, que não era para ter neve. Vento de 60km por hora e não era para ter esse vento. E a gente teve que se adaptar e respeitar a natureza. Acho que esse é um grande ponto, assim. Porque chegou um ponto que a gente ia colocar em risco todo o grupo e a gente decidiu por abortar. E eu acho que isso em qualquer trilha, se você não está preparado, hoje a gente está vendo acontecendo muitos problemas, assim, em trilhas. E às vezes se você não está preparado ou não é o dia certo, volta, isso é muito mais bonito. E a natureza está ali, né? Ela não vai sair dali. Você tem uma vida inteira para ir nela. Eu acho que tem até algo aí, importante isso que você falou, Guilherme, porque às vezes pode ter essa ideia de que, ah, uma trilha é só uma caminhada, né? É como se eu estivesse andando pelo meu bairro, só que na natureza. E na verdade não é bem assim, né? E é isso que você falou, tem toda uma preparação por trás. Sim, sim. E eu acho que a gente tem que pensar sempre no próximo, sabe? Hoje a gente depende do próximo para a gente conseguir fazer uma trilha. E a gente mesmo andando numa trilha, você tem que pensar no próximo. Às vezes é uma atitude sua um pouco errada, um pouco controversa. Você pode colocar um grupo inteiro em risco, né? Eu acho que isso é algo bem legal, assim, para o pessoal pensar. Não estou falando que, ah, você não pode ir. Você tem que ir. É por isso que a gente bate tanto no nome, Montanha para Todos, né? Você comentou do projeto. O que exatamente vocês fazem no projeto hoje? O Montanha para Todos. Hoje a gente tem o Instituto Montanha para Todos, que a gente vinha espalhando cadeiras, né? Pelo Brasil. A gente tem hoje 42 cadeiras do Instituto espalhadas. Mas a partir do momento que a gente começou com a fábrica e o governo começou a abraçar a ideia, a gente tirou um pouco o pé do Instituto. E a gente quer transformar o Instituto agora em um banco de voluntários. A gente acha que a função do Instituto agora não é mais entregar cadeira, mas sim comentar pessoas voluntárias para poder usar as cadeiras que existem. Porque agora são muitas com essa parte governamental. Então, a gente está caminhando muito para esse lado. E eu e a Ju, como Montanha para Todos, agora o nosso próximo projeto é tentar subir as 10 maiores montanhas do Brasil. É um projeto de audiovisual que a gente já está acertado. Era para ter sido captada a imagem nesse ano que passou e agora acho que vai ser em 2023. Uau! Ju, eu queria da sua parte... Por que você gosta tanto de fazer trilha? O que te encanta tanto nesse mundo? Não sei, faz 10 anos que eu fiz a primeira trilha. E quando eu acho que estou em minha natureza, eu sempre gostei muitas árvores, plantas. Isso tudo é muito bonito, eu acho. E todas elas me deixam muito feliz. E para você, Guilherme? Ah, eu gosto muito do contato do amanhecer, do pôr do sol, de estar entre amigos, fazer amigos. Eu acho que tem todo um encanto a questão da montanha, assim. Essa parte de amizade, você estar ali, não tem muita diferença, sabe? Você está ali do mesmo jeito, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode estar com o tênis de uma marca, com uma camiseta de outro. Somos todos iguais ali. E quando um está precisando de uma ajuda, de uma mão, ou uma garrafinha de água, sempre tem alguém junto ali para te ajudar. Eu acho que isso é muito legal, na montanha. E eu adoro um desafio. Então, hoje, ainda mais com a cadeira de roda, quando o pessoal fala que não é possível, aí eu começo a pensar, pensar, pensar e criar planos para tornar aquilo possível. Eu detesto ser desafiado. Então, isso me motiva muito. E eu acho que isso da proximidade das pessoas que estão ali junto é muito forte, né? Quem, acho que a Juliana sente isso, você também. E quem já fez ou faz, a hora que você participa de um momento, pode ser um dia, pode ser uma tarde, pode ser vários dias, a hora que vocês retomam a vida, percebe o quão forte é estar todos juntos ali naquele momento, né? Então, eu acho que isso une muito também. Sim, sim. A gente tem grandes amigos que foram construídos ali, dividindo uma laranja, fazendo trilha, porque tinha acabado a água, dividindo comida, emprestando roupa. Então, isso aí virou grandes amigos para a vida, assim. Bom, eu quero agradecer demais a entrevista com o Guilherme e a Juliana, do Projeto Montanha para Todos. Boas trilhas para vocês, até uma próxima e boa sorte aí com o projeto. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e a gente adorou estar aqui com vocês. Trilha é o nosso assunto hoje aqui no Band News em Forma. Ah, a gente não pode deixar de comentar um caso recente de um coach que organizou uma expedição ao Pico dos Marins aqui em São Paulo. Ele levou 60 pessoas sem equipamentos, sem preparo físico, em meio a condições climáticas despavoráveis para essa caminhada. E aí o resultado foi uma operação de resgate pelos bombeiros de São Paulo. Durou mais de nove horas esse resgate. Metade do grupo não conseguiu subir até o topo. Camila, irresponsável é o mínimo que a gente tem para dizer sobre essa situação? Sem dúvidas, Bruna. É um absurdo, né? Porque a gente fica pensando, porque uma coisa é você falar que são condições, como você mencionou, desfavoráveis. Não está favorável, o clima não está bom. Outra coisa é uma situação de irresponsabilidade, né? E tudo que esse guia, que essa pessoa conduziu essas pessoas a fazer isso está muito fora do protocolo e do padrão de que uma pessoa com responsabilidade que trabalha com esse tipo de coisa faz. E se não tem nem acessório, como é que vai ter preparo psicológico, né? Vamos combinar? Porque se a parte básica de orientação não tem, como é que vai ter na hora que acontece alguma coisa no meio do caminho? Eles não tiveram um encontro antes? Eu não sei, eu não tive essa informação. Eu imagino que não foi falado ali. Mas o encontro, como é que vai ser isso? O que a gente precisa fazer? Quem que a pessoa... Sabe aquela palestrinha, aquele papo que você marca antes, um dia, uma semana, um mês? O que eu tenho que providenciar para isso? E, inclusive, essa pessoa que liderou essa expedição é uma pessoa que tem uma influência gigante nas redes sociais, né? São mais de dois milhões de seguidores. É uma pessoa que exerce uma influência sobre as outras, né? Então, a responsabilidade é ainda maior. Sem dúvidas, você é responsável por isso. Uma coisa muito simples, Bruna, eu vou te falar. Assim, a gente às vezes não pensa. Eu sempre pratiquei muito esporte de aventura, passeios. Levei já muitos alunos. Ou seja, duas vezes a gente resolveu subir o Cristo Redentor a pé. Foi muito bacana, inclusive. A gente com uma turma grande, quase quatro horas de caminhada. Mas, assim, eu costumo imaginar. Você imagina, a gente olha, assim, num momento desse. Tá bom, você tá indo com a tua família, né? Se uma pessoa torce o pé, que é a coisa mais simples que pode acontecer. Não tem chuva, não tem vento. A trilha tá lá, perfeita. Se uma pessoa torce o pé e que pode acontecer, e acontece muitas vezes, como que faz? Tem que ter esse preparo. O bom coach, ele não amedronta, mas ele passa, ele tem que passar. Quais são os riscos que todo mundo tá correndo? Qual é o preparo que tem que ter, né? Você tem que ensinar as pessoas disso. E não simplesmente ficar, não vai, porque você tem que conseguir, porque desistir é pior. Os Jogos Olímpicos de Inverno chegaram ao fim com feitos inéditos do Brasil. Pela primeira vez na história do bobsled, a equipe masculina se classificou pra final, ficou na posição de número 20, a melhor marca na história. E o grande nome por trás desse feito é o do baiano Edson Bindilat, que conversa agora com a gente aqui no Band News da Informa. Edson, seja muito bem-vindo e parabéns pela conquista. Olá, tudo bem? Gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho do bobsled, do esporte de inverno, de gelo. E muito obrigado, obrigado. Foi um trabalho bem árduo aí, mas graças a Deus a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era ir pra final dos Jogos Olímpicos, né? Primeira vez que o Brasil entra na final no bobsled, né? Top 20 nos Jogos Olímpicos, então uma satisfação muito grande. Eu ia falar justamente sobre isso, você já participou de algumas Olimpíadas, né? De inverno, e agora com essa conquista, como é que foi ter participado dessa última edição? Também agora você anunciando a aposentadoria, tá saindo aí com o sentimento de dever cumprido? Isso, é bem isso mesmo, né? Tive a oportunidade de participar aí de cinco Jogos Olímpicos, né? Esse foi meu quinto Jogos Olímpicos, concretizou aí o trabalho de a longo prazo que deu certo, né? Então, provando várias coisas, né? Que a gente tem condições de fazer resultados melhores, né? Que idade é só um número, né? Eu com 42 anos sendo finalista olímpico, então é uma honra muito grande, né? Não foi fácil, nós éramos o único time ali de bobsleds que tudo era alugado, né? Treino alugado, as lamas eram alugadas, nada era nosso, né? Então, isso dá mais ânimo pra gente trabalhar forte, pesado e conseguir condições, resultados melhores futuros, né? É, Edson, é de se orgulhar, né, Bruna? Há 42 anos e cinco Olimpíadas, né? E em bobsleds. Agora, conta pra gente, como que você foi parar no bobsleds, né? Um baiano, a gente, todo mundo, obviamente, que fala aqui no Brasil, né? Um país onde a gente tá longe desse inverno todo. Você tá se aposentando, lembrando lá da tua carreira no início. Como que você foi parar no bobsleds, menino? Foi engraçado, engraçada a história, porque eu fazia atletismo, né? Eu vim do atletismo, tinha alguns resultados expressivos no atletismo, era campeão brasileiro, sul-americano, ibero-americano, né? E aí virou, porque os países da Europa, né? E Estados Unidos, no geral, né? A maioria dos atletas vem do atletismo pelas características, né? Velocidade, força, função muscular. E comigo não foi diferente. Aí entraram em contato comigo, falou se eu queria fazer o bobsleds. Na verdade, eu não sabia o que era, eu perguntei... Aí falou, você já assistiu o filme Jamaica abaixo de zero, né? Aí eu falei, ah, nunca assisti. Aí eu falei, só assiste e você me fala. E aí, na verdade, eu falei pra minha mãe, na época que eu tinha 18, 19 anos, ela falou assim, não, é muito perigoso, você não vai, que não sei o quê. Eu falei, não, mãe, relaxa. Hoje em dia, o terreno tem uma tecnologia, não vai ter problema. Na verdade, eu ganhei minha mãe, eu queria conhecer, né? Nunca tinha visto neve, gelo, essas coisas. E queria conhecer a modalidade. E eu cheguei, eu achei que eu ia só ver como que era, entender, pra depois descer, né? Mais nada, eu cheguei lá, o primeiro impacto foi o frio, né? Eu saí do aeroporto, menos 15 graus, eu voltei novamente pro aeroporto, coloquei minhas blusas, continuei passando frio, mas fomos lá pro alojamento. E aí, eu falei, só, troca de roupa, a gente vai lá pra pista ver o trenó, tudo. Ah, legal, vamos lá. E aí eu cheguei lá na pista, e eu vi o pessoal tirando o trenó, arrumando, colocando no caminhão, indo pro topo da pista, não entendendo nada. Falei, só, você tá com o capacete aí? Falei, só, tem um capacete aí, o pessoal deixou com a gente, né? Falei, então, agora você vai colocar o capacete, vai descer aqui no trenó e não levanta a cabeça pra nada. Falei, assim, caramba, é de verdade? Porque se eu me chamar pra andar de balão, modi-jump, paraquedas, eu não vou, porque eu tenho medo, né? E aí, eu falei, pô, como que você desceu num trenó a 150 km por hora quase, né? Que é uma média de 140, né? E sem cinto de segurança, sem nada. Eu falei, assim, ah, não sei, eu queria conhecer, eu baixei a cabeça e rezava até o final, né? E foi assim que eu fiz o bobsled. Gente, mas você já entrou, por exemplo, você foi atrás, porque no bobsled, quantas pessoas vão dentro do carrinho? Já iam, são quatro, né? Isso, tem de dois atletas e quatro atletas, né? O two men e o four men. Nesse dia, a gente desceu já no four men, já, né? E eu ia atrás, porque para você ser piloto, você tem que fazer uma escola de pilotagem, não é demorado, tudo, né? Mas você tem que fazer um curso. E na época, a gente já tinha o piloto, né? Que me convidou, e a gente ficava atrás mesmo, não sabia o que estava acontecendo, né? E ia de cabeça baixa, rezando mesmo, literalmente, né? Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Mas depois passou a linha de chegada ali, eu falei assim, meu, que delícia, eu gostei disso aqui, vamos de novo. E aí, estou até hoje. E onde você faz os treinos, Edson? É, hoje a gente treina, o legal do bobsled, as pessoas falam, ah, mas país tropical, não tem tradição, mas as pistas, elas são feitas de concreto, e ela é toda refrigerada. Então, no verão do Ministério Norte, Europa, né? Aqueles lados que tem as pistas, eles desligam a pista e ninguém desce. Então, todo mundo tem na praia de física. E é o que eu faço aqui no Brasil, a gente, nosso time faz aqui no Brasil. E agora eu estou construindo uma pista de puxa aqui, de largada, vai ser o sem treinamento, né? Que vai ser em São Caetano do Sul, onde vai ser o sem treinamento do bobsled, né? O bobsled esqueleto. Onde vai ser uma pista de largada, para treinar a largada. É um treinador de rodinha, que corre em cima de um trilho, né? Em uma pista de borracha. Ele vai sair num plano mais alto, aí vai ter uma descida, uma subida para desacelerar. É o que chega mais próximo da realidade. A gente consegue treinar da mesma forma em qualquer time do mundo. E quando abre as pistas, a gente vai para... Normalmente, a gente vai para a Lake Placid, né? Que é nos Estados Unidos. Onde nós temos um container de 12 metros, onde a gente tem trenó, lâmina, todo o material para poder treinar. E aí a gente começa a treinar as descidas no mesmo dia que abre a pista para todo mundo, né? Então, isso é interessante. O Wellington, o que vocês treinam exatamente, por exemplo, enquanto não tem essa pista, ou a saída? Como que vocês se preparam fisicamente? A preparação é em cima da velocidade, força e explosão muscular, né? Porque os primeiros 50 metros ali de largada é pura força para você empurrar o treinador o mais rápido possível. Depois, todos os atletas entram no treinador e ficam numa posição aerodinâmica. E aí é com o piloto, né? E o piloto, ele tem que entender cada traçado. Porque, às vezes, as pessoas veem o treinador descendo, acho que ele vai sozinho, né? Mas não. Tem dois manoplas, né? Que é uma corda ligada no eixo, que é o treinador vai para a esquerda e para a direita. Então, você direciona ele completamente. A gente anda as pistas com os pilotos, né? A pista com os treinadores praticamente todos os dias para você entender o que você tem que fazer em cada pedaço da pista, né? O que você tem que fazer quando tem que entrar numa curva, manter o treinador, a hora que você tem que sair. Porque é uma velocidade muito alta e uma pista sinuosa e não tem tempo de você pensar. Além da pista estar memorizada, você tem que saber o que você vai fazer. É, você está falando aí de manter esse controle, mas quem assiste, às vezes, pode ficar, assim, naquele desespero porque é tão rápido, né? Que parece que vai virar o treinador. Dá para falar que é um esporte perigoso? Porque para quem vê e não tem contato direto, eu diria que é, né? E para vocês, é um esporte perigoso? Não, é um esporte perigoso se você não tiver com toda a segurança ao seu favor, né? Então você tem que usar o capacete, você tem que estar bem protegido. Tem uma, a gente chama de born vest, né? Que é uma roupa anti-chamas, que é mais na parte de cima, né? Dos membros superiores. Que é, caso o treinador tombe, e você rala, às vezes, você rala o ombro no gelo. Para não ter o problema de ter queimaduras, né? Mas é tranquilo. E ter todo a saber o que está fazendo, né? Não adianta você chegar lá, pegar o treinador, vou descer que eu vou pilotar isso aqui. Não é assim, né? Você pode estar colocando em risco a vida de mais um, se for no two-man, ou três se for no four-man, né? Mas tem risco, sim. Mas se tiver com segurança, tudo acontece. De virar, tudo. Mas não tem nada tão grave. O Bandinhos em Forma vai chegando ao fim, mas ainda dá tempo de mais um trechinho aqui da entrevista com o Edson Bindilat, da equipe de bobsledde masculina. participou recentemente dos Jogos Olímpicos de Inverno. Camila Hirsch, com você. Me diz uma coisa. Eu queria saber se tem alguma característica. Quais são... Você falou as características físicas ali do atletismo, da largada, daqueles 50 metros de empurrar. Mas, assim, os brasileiros têm muito isso, né? A gente tem atletas muito bons em atletismo, inclusive. Você acha que tem chance desse esporte crescer aqui, mesmo tendo essa diferença e a gente imaginar que culturalmente num país tropical não teria? Não, não. Tem muita chance de crescer. Nós somos top 20 nos Jogos Olímpicos agora, finalista, mas era o único trenó que era alugado, né? A gente alugou o trenó, alugou as trâminas, né? E não era um trenó novo, era um trenó de 2018, um trenó antigo, né? Então, pra você saber o tanto que a gente pode melhorar, né? Isso falando em material. Em relação ao material humano, atletas, a gente tem uma miscigenação muito grande no Brasil, né? Então, a gente tem atletas predispostos pro bobsled e pra todo lado. E a gente quer canalizar isso, né? E trabalhar eles da melhor forma possível pra, quem sabe, aí a gente ter posições muito melhores que nós tivemos agora nos Jogos. O Edson, e pra quem, tipo assim, não conhece, que nem você não conhecia antes, que característica você acha que a pessoa tem que ter fora essa genética, né? De força, de explosão, de potência na corrida? O que você acha? Bom, você tinha até medo, né? E conseguiu ir, então, na verdade, porque é só querer ir, tem que ser corajoso, é isso? Exatamente, é coragem, é coragem. Hoje é muito mais estruturado o bobsled pro Brasil, né? Antes, o trenó, lá no começo, lá, o trenó ia pro lado, a gente ia pra outro, não sabia que onde que tinha que colocar o trenó, a gente tinha que colocar algumas coisas. Hoje não, hoje a gente tem uma capacidade de formar um atleta do zero em uma velocidade muito rápida, né? A gente, ao longo dos anos, a gente demorou pra evoluir, né? Porque a gente foi entendendo a modalidade, conhecendo algumas coisas. Hoje não, hoje a gente tem know-how pra formar um atleta rapidamente. E, em cima disso, a gente vai trabalhar toda a parte técnica, a parte física, para que o atleta consiga ter um desempenho interessante na modalidade. Muito bem, a gente conversou com o Edson Bindilat, do bobsled masculino. Edson, parabéns pela conquista agora nos Jogos Olímpicos e boa sorte aí nos seus treinos, com o novo centro também. Eu que agradeço a oportunidade de falar mais um pouquinho dos esportes de inverno, né? Principalmente o bobsled. e agradeço a vocês, da imprensa, por dar essa oportunidade pra gente. Porque é isso. Quem não é visto, não é lembrado, né? Então, quanto mais a gente tá no ouvido das pessoas, tá no olhar das pessoas, é importante pro esporte em geral. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Edson. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Hora de ir, Camila. Deixa a sua rede social aqui pros nossos ouvintes. Arroba Camila, underline aquele risquinho embaixo, rirsch, H-I-R-S-C-H e treinando comigo no projeto estações na minha bio. E o nosso e-mail é o informa.bandnewsfm.com.br Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Bandnews em forma. E aí . . . . . Obrigado.